Então bora lá, item C, comemorar Páscoa, olha que legal Observe nos numerais que aparecem nos ovos Pessoal, eu quero comer ovo, hum, não é bom mesmo, hein? Você vai ganhar ovo de Páscoa? Escreve aí no comentário Faça os cálculos solicitados lá, ou ganhou, né? Porque às vezes esse vídeo já passou Pinte os ovos da Páscoa, ah, você pode pintar se quiser Então vai, multiplique por 7, o que? Esse ovinho, esse ovinho, esse ovinho, então vamos descobrir Esse ovinho, vamos procurar ele lá? Não é esse, não... É esse? Não, aparece Ah, esse aqui, ó Esse aqui, é esse aqui É meio escurinho e tal, mas é ele Então esse aqui vai ser 60 60 vezes 7 Esse aqui, ó, vai ser mais fácil de achar 22, então vai ser 22 vezes 7 E esse do laço, eu acho que é um dos mais fáceis de achar, né? Vai ser 94 vezes 7 E agora? Só fazer a conta, não tem o que fazer Multiplicação, como é que funciona? Ah, ó, unidade, dezena, sempre é importante Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de cento Isso aqui faz toda a diferença 7 vezes 0, 0, professor Muito bem, porque todo número multiplicado por 0 É o próprio 0 Aí 7 vezes 6, 42 Muito bem, aluno 7 vezes 2, 14 7 vezes 2, 14 Essa você acertou a segunda pulada, né? É 14 mais 1, não vai esquecer do 1 ali em cima 154 E agora? 7 vezes 4 Esses exercícios são bons pra você praticar a tabuada do 7 Caso você tenha dificuldade, você pode escrever aí do lado 7 vezes 1, 7 Tenta fazer antes, sem Pra você forçar seu cérebro Mas se você não conseguir Às vezes você pode tentar Escreve lá 7, 14, 28 28 Beleza Aqui, ó 28 Aí 7 vezes 9 Lembra do macete? 9 vezes 7 Vai começar com 6 E pra inteirar 9 é 63 Mais 2 que tá ali 65 Legal Ah, tem mais um Multiplique por 9 Ó, vamos procurar esse desenho aqui, ó Acho que é esse aqui, ó 26 Esse do lacinho é fácil E esse último é esse aqui mesmo Ó, na ordem Ó, os 3 da ordem É isso, né? Acho que é isso aí Cara crachá Então, 26 vezes 9 Esse aqui é 94 Onde você tá tirando esses números? Aqui, ó 54 É esse aqui E agora a gente vai fazer esse aqui Que é 19 Vezes 9 Lembra o macetezinho do 9? 9 vezes 6 Vai ser 50 E alguma coisa É 54 Porque 5 mais 4 Vai dar 9 Legal? Então fica o 4 aqui E vai 5 lá 9 vezes 2 Vai começar com 1 E o outro é 18 Porque 8 mais 1 dá 9 Então 18 mais 5 18 19 de 1 De 2 De 3 Não vai esquecer esse 5 lá em cima Aí O que eu fiz é errado, né? 9, ó Ó, tirei Agora fiz 9 vezes 4 Vai ser 30 E alguma coisa Entendeu? 36 Por quê? Porque 37 seria 10, né? 36 Aí 9 vezes 9 81 Que começou com 9 É 1 a menos Então 81 81 82 83 84 9 vezes 9 81 9 Vezes 1 É 9 Aí 9 Mais 8 Vai dar 17, né? 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 Show de bola Beleza? Vamos ver se tem mais? Não, beleza Então, bora Falta pouquíssimo agora Acho que é 1 ou 2 exercícios E bora estudar demais O que você acha de ter também exercícios feitos personalizados pra você? Mande uma mensagem e saiba mais sobre esse serviço E bora estudar demais Compartilha Tchau 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 Tchau